Fala aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mano E olha só esse veículo, mano, olha que coisa insana, mano Olha o tamanho desse caminhão, com esse negócio na frente Rapaz do céu A Rockstar foi criativa dessa vez, hein Agora vamos brincar um pouquinho Ele é bem parecido com o carro de rampa lá, mas esse aqui, ó É pra obstruir tudo mesmo da velha frente Eita, mano, vamos lá, vamos ver o que vai fazer essa criança aqui, mano Eu vou pegar outro caminhão, mano, outro caminhão Aí não rampa Mas eles tiram os carros da rampa, sim Os menores Tiram tudo da frente, ó Vamos pegar esse aqui Deixa eu ver de frente aqui como vai pegar Eita, mano, que insano negócio Bom, esse aqui Certamente que não vai ter tunagem nenhuma nesse veículo, né É mais que certo isso Mas só por via de dúvida Vamos ali na Los Santos Eita, que bug é esse E se não der certo Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou tentar parar o trem de novo Vou descarrilhar o trem Dessa vez com esse caminhão, hein Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Vamos ver se vai dar Enquanto isso, eu vou brincar aqui um pouquinho, ó Não, passei rotado De novo Oh my God Nossa planta aqui Vamos tirar Vai 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 Nossa, mano É muito insano esse negócio com esse caminhão aqui, mano Vamos ver Vou tentar tirar o caminhão de lado Vamos lá Eu sei Certamente não vai ter tunagem Mas vamos tirar essa dúvida aqui Só pra saber Não tem Não tem Perto que não tinha, né Mas Vamos brincar Vamos brincar um pouquinho Vamos ver onde tem o trem aqui, mano Aquela vez o trem tava aqui, ó Mais ou menos Que eu peguei Vamos lá Vamos brincar um pouco A gente tem que ir até lá, mano Tem que dar uma volta aqui Eu vou ir pegando todos os carros no meio do caminho, mano Isso é doido, mano Que loucura esses veículos, mano Da Deg-C, hein São muitos veículos E vou trazer todos pra vocês aqui Eita Não, 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 não Imagina se desse pra tunar um caminhão desse O bichão já tá forte Nossa, faz a limpa aqui, mano Chamar a polícia Vamos lá, ó Agora ele vai um carro Nossa, mano Que loucura Ah, não Capota o carro, não Ah, mano O caminhão capotou Aí volta Aí Tem que parar de brincar um pouco Senão eu não vou chegar lá, não, mano Como que eu vou Descarridar o trem desse jeito Ó, aí vem a partida Aqui em cima já é ele, ó O vício do sorte Ele já vinha logo no Logo no começo Vou jogar pra cá, assim Vamos ver Vamos ver Atrás tem algum? Não Se ele vem Ele vem por aqui, assim, ó Vamos ver Tem nada E aqui Tem nada Vamos andar um pouquinho Vamos ver se aparece um Aparecer um aqui E a gente, ó Só vai Descarregar o trem, mano E aí eu vou ficar rápido assim, ó Só pra ver O que vai dar Cancelar aqui Cadê o trem, mano? O trem não tá vindo Ali Tem um trem Vamos derrubar o trem Eita, cuzão Ai, mano Explodiu o negócio, mano O caminhão não aguentou não, mano Ai, mano Vou cancelar aqui A gravação Porque não deu muito certo, não Mas, rapaz Detonou com o trem, mano Detonou com o caminhão Ali, mano Você é louco Então é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não se esqueça de clicar no botãozinho Gostei Se inscreva no canal Pra mais conteúdo Até o próximo vídeo E fui E aí